Microsoft PowerPoint inserindo sons, gravando a sua voz. Então, olha só. Acabamos de inserir um som, um arquivo do computador, do próprio computador aqui, onde nós inserimos, beleza, tranquilo. Só que aqui nós também podemos gravar um som, pode gravar a sua voz, como estou fazendo aqui. Então, som gravado, vou colocar aqui, minha voz. Beleza? Basta que eu mande gravar. Só que antes de você mandar gravar, é importante você saber onde está o microfone. Se você estiver usando um laptop, ele tem o microfone integrado junto com o webcam, ou você pode ligar o microfone próprio para o computador. Tem aqueles fones de ouvido, né, que vem já com o microfone junto. Eu aqui estou usando o microfone, até por conta das videoaulas, tá? Deixa eu ver se eu acho para mostrar para você aqui qual é... qual é o microfone que eu estou usando. Não, não achei, não achei, mas tudo bem. Então, aqui, para você ver qual dispositivo está gravando a sua voz, o seu som, aqui embaixo, no ícone de som, você está vendo aqui que a minha área de gravação não está aparecendo. mas ao lado do teclado, aqui embaixo, no canto direito do Windows, tá? Onde tem a data e a hora, antes da data e a hora, tem um alto-falante, né? O Speakers, o alto-falantezinho ali, tá? Dá o botão direito no alto-falante, aí vai aparecer as opções, aí tem propriedades de gravação. Bom, no meu caso é Record Devices, propriedades de gravação. Aí aparece aqui, ó. Esse aqui é o microfone que eu estou usando, tá? Ele é um Yet Stereo, ele é um Yet, ele é um Bluey, da marca Bluey, microfone profissional de gravação de estúdio, Yet, tá? Mas, então, tu vai ver qual microfone que você tem, se é um Realtex, qual que ele é, e você vai habilitar. Por exemplo, se eu habilitar esse aqui agora, ele vai pegar o som do próprio computador aqui, tá? Mas não, eu quero usar esse meu microfone aqui. Mas por que eu tenho que fazer isso? Para você saber onde está o seu som. Porque tem, eu vejo, às vezes, alunos que ligam o microfone, mas não habilitam. Aí depois acaba pegando um áudio ambiente de má qualidade e tal. Então, você habilita aqui, basta você dar um Sets Default aqui, né? Ele vai habilitar. Aqui tem propriedades, onde tu pode, por exemplo, ainda aumentar um pouquinho o nível do microfone, já mais alto, mais baixo, né? Isso aí, Advanced, isso aí. Ok. Ok. Então, agora, ó, basta que eu mande gravar aqui. Olá, então vamos para mais uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2016. O programa de apresentação de slides da Microsoft, onde nesse momento estamos gravando, aprendendo a gravar aqui o som, a sua própria voz, para depois reproduzir ao fundo da apresentação de slides. Prontinho. Dei um pause no quadradinho, e agora eu já posso reproduzir, ó. Olá, então vamos para mais uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2016. O programa de apresentação de slides da Microsoft, onde... Ok. Então, é isso aí. Isso aí, deu certinho. Então, agora eu posso dar um OK. Já apareceu aqui, ó, o alto-falante. Tá? O alto-falante não é o símbolo de som. E assim como antes nós inserimos um som, aqui em reprodução, você também pode cortar uma parte do áudio, por exemplo, ó. Esse olá ficou muito alto, ó. Olá, então vamos para mais uma apresentação do Microsoft PowerPoint. Aí, quero daqui em diante, tá? Então, eu vou cortar, por exemplo, aqui. Então, também, a gente pode cortar, deixar. Ok. A gente pode dar... Por exemplo, vamos dar um fade inicial, né? Quando ele começou muito alto. Volume, vamos colocar aqui médio. Ok. O que mais? Vamos executar entre os slides, né? Então, tu pode deixar repetindo até parar. Ocultar durante a apresentação. Tá a mesma coisa, ó. Se eu mandar reproduzir aqui. Sumiu. Ué. Olá, então vamos para mais... Deixa eu ver aqui. Cortar áudio. Ah, aqui está uma partezinha do início aqui que não precisa, né? Vamos ver. Olá, então. Ok. E eu vou tirar esse fade aqui, ó. Vamos ver agora. Ah, iniciar. Quando eu cliquei. Ó, eu esqueci já, né? Vendo que é importante? Iniciar automaticamente. Ou seja, quando... É que eu mostrei na aula anterior isso aqui, tá? Se você não assistiu a aula anterior, você vai ter que assistir. Então, automaticamente, quando mandar reproduzir, agora sim. Olá, então vamos para mais uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2016. Certinho, então. Deu certo, né? Então, desta forma, você pode, então, inserir um áudio. Você gravar um áudio da sua autoria com a sua voz. É claro que você pode, por exemplo, pegar esse microfone e colocar uma caixa de som para ele inserir um som. Mas hoje é tão fácil você gravar, baixar uma música na internet, né? Não tem por que você usar um som gravado com o microfone de uma caixa de som. Que acaba não ficando com uma qualidade legal. Ok? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.